Fazer o que? Onde você vai, Pio? Rafa, mostra porque você deveria ser o guitarrista dessa banda Isso, mas mostra Toca ai um Pergen que você gosta Toca a outra E bem feita, né? Esqueci Gosta a casa É só pra você aparecer no vídeo um pouco Por que? Não sei, eu caseava antigamente Porque eu vou fazer No violino também, entendeu? Vai ter um acidente ai também A música destona ai Mas era assim? É, era assim então O que que vocês estão fazendo? Eu digo que sempre foi assim Porque o violino vai destonar nessa parte também O violino vai fazer É parte da música, entendeu? Agora tem que ver, Antônio Se não tem um violão ai Que tá as vezes É Entendeu? Se a primeira dá certo, o que que a segunda não? É, porque o violão base, as guias, tudo tá certinho Então as vezes tem um violão que talvez O repique da nota não tá caseando ali com Entendeu? Mas a música é isso mesmo, cara É essa pegada mesmo Essas notas ai Eu tô achando que Um violão Não sei se eu via Se eu... Pegar Vai lá Angel Tranquilo Vamos fazer um teste, cara Porque eu acho que ela é tipo Que nem faculdade Acho que ela tem um piscato Acho que ela tem um piscato Tem que ficar nesse esquema mesmo Só que o abafado que você falou, né cara Vai rolar uma paleta também, né? Lembra da introdução? Aham 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 Você vai depor a paleta agora Nesse momento Firmou Tão Tá É Uh V Se inscreva no canal 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 E o melhor é te esquecer Se inscreva no canal Se inscreva no canal